Aí, pega a referência, mas não confia o tema não, filha da puta Eu te dar, que porra Tipo o código, Marcelo, eu vou explanar Ela já conhece, o meu assubiu Precisa gritar, ela é babacabacabacabala na boca Ela babacabala na boca Ela babacabala na boca Ela babacabala na boca Ela já conhece, o meu assubiu Precisa gritar, ela é babacababacabala na boca Aquecimento global, deixou as perereca louca Aquecimento global, deixou as perereca louca Vem suando, babando, vem suando Vem suando, babando, vai com calma sua boba Vem suando, babando, vem suando Vem suando, babando, vai com calma sua boba Aquecimento global, deixou as perereca louca Vem suando, babando, vai com calma sua boba Tipo o código morso eu não vou explanar Ela já conhece o meu, ela subiu Vem suando, babando, vai com calma sua boba 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 As perereca louca, aquecimento global, deixou as perereca louca Precisa gritar, ela é babaca, 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 bala na boca Ela vem suando, babando, vem suando, babando, vem suando Aquecimento global, deixou as perereca louca Babaca, babaca, bala na boca, babaca, bala na boca Aquecimento global, deixou as perereca louca